Ocorrências policiais, oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21, Barra Alegre, Ipatinga, 98753-8760, Gildomar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, Ipatinga, MDSAT, instalação e manutenção de antenas, 98422-7409, Pesquipag, Piscinal do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso, e fábrica de sorvete nevasca, na Glicínia 253, Bom Jardim, Ipatinga. Por volta de duas da tarde de ontem, nos Manducas, distrito de Imbé de Minas, um homem de 61 anos foi morto com golpes de faca dentro de um automóvel. Uma pessoa que passava pelo local visualizou a vítima, foi até um posto do distrito solicitar atendimento. A equipe médica entrou em contato com a PM, solicitando apoio. Segundo a enfermeira, chegando ao local, visualizou o homem dentro do carro com cinco perfurações de golpes de faca na região do tórax. A vítima, conforme a PM, respondeu por uma tentativa de homicídio em 2021. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe. Depois, o corpo foi liberado ao serviço funerário e encaminhado ao IML de Caratinga. O carro removido ao pátio credenciado. Militares saíram em rastreamento e receberam informações que os possíveis autores do crime se encontravam na zona rural de Umbaporanga. Em um bar, eles faziam uso de bebida alcoólica, como informa o tenente Artuso. Como é de conhecimento de todos, aconteceu o homicídio consumado no distrito de Manducas. O corpo recebeu a informação que dois suspeitos, com as características dos indivíduos suspeitos do homicídio, estariam bebendo numa mercearia, que funciona também como bar, no distrito de São Sebastião do Batatal, em Umbaporanga, que é a divisa com os Manducas ali. Aí, de imediato, foram deslocadas as equipes para o local. E quase chegando em Batatal, na sede do distrito, nós abordamos um táxi. Ao verificar quem estava dentro do veículo, nós constatamos que se tratava dos dois suspeitos de ter cometido homicídio contra a vítima. Eles estão negando a autoria. Eles confirmam que realmente conheciam a vítima, que eles estão de piedade, que eles estariam bebendo juntos, mas negam a autoria do homicídio. Um suspeito de atirar em direção a uma residência na Prímula, no Bom Jardim, em Patinga, está sendo procurado pela polícia. A mulher de 27 anos, moradora da casa atingida pelos disparos, informou a equipe policial que, por volta de 3h30 da madrugada de ontem, acordou com o barulho dos estampidos. Ela apontou como suspeito o ex-namorado, que é violento e não aceita o fim do relacionamento. Os militares encontraram perfurações causadas pelos disparos no portão e no muro da casa. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e recolheu vários cartuchos de arma calibre 9mm deflagrados. O caso está em investigação. Militares, corpo de bombeiros e SAMU, chamados para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito ontem de manhã, na Felipe dos Santos, no Cidade Nobre. O Corsa atingiu o poste, placa de trânsito e foi parar no portal de uma casa. O veículo era conduzido por um homem com as iniciais RF 66 anos e tinha como carona uma mulher com as iniciais APL 36 anos. Motorista e passageiro encaminhados ao Hospital Márcio Cunha. A polícia confeccionou o boletim policial e determinou a remoção do carro ao pátio credenciado. A polícia empenhou para encontrar um autor de estupro ocorrido na madrugada de ontem, próximo ao trevo da Avenida Manaim, no panorama em Patinga. Consta na ocorrência que uma mulher de 21 anos informou que caminhava em companhia de um amigo. Por motivo fútil, os dois tiveram desentendimento. Foi quando o rapaz se afastou da mulher e foi para casa levando os documentos e o celular dela. Um homem desconhecido de bicicleta, aproveitando que a jovem continuou a caminhar sozinha próximo à ponte daqui do Marliere, com promessa de ajudá-la, a convidou para subir na garupa da bicicleta e a levou para um local ermo, na Avenida Manaim. Usou de força física, a moça foi arrastada para a beira do rio e estuprada. Após a violência, o criminoso fugiu. A vítima transtornada caminhou até a Avenida Monteiro Lobato, no Cidade Nobre, onde foi amparada por um popular que acionou a Polícia Militar. A equipe socorreu a jovem até o Hospital Márcio Cunha. O rastreamento à procura do estuprador continua sendo realizado. A Polícia Civil e o Ministério Público realizaram uma coletiva de imprensa na tarde de ontem, falando da prisão de Aleph Teixeira Souza, na Costa Rica, pela Interpol, no domingo, dia 13. Participaram da coletiva o chefe do 12º Departamento de Polícia Civil, delegado Gilmar Alves, o titular da Delegacia de Crimes contra a Vida da Ipatinga, delegado Marcelo Franco, e o promotor de justiça, Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro. Aleph é acusado de matar a namorada Rafaela Cristina Miranda Salles, 34 anos. O crime aconteceu no mês de abril deste ano, no bairro Vila Celeste, em Patiga. Desde a data do crime, ele está foragido. O delegado Marcelo Franco afirmou que a Polícia Civil recebeu com muita satisfação a informação da Interpol sobre a prisão de Aleph, na Costa Rica. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, aqui representado pelo brilhante promotor Jonas Júnior Linhares Monteiro, que compõe a nossa mesa, tem prazer de comunicar à sociedade a prisão do Aleph Teixeira de Souza, que foi um empenho da instituição. E essa prisão tem a significativa especial nesse mês do agosto lilás para a Polícia Civil, que é o mês de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o Aleph era uma pessoa que ficou conhecida na investigação por ter características de serial killer de mulheres. Ele praticou dois feminicídios, um no Estado de São Paulo, na capital, e um feminicídio tentado a facadas, muito semelhante ao crime que ele veio a praticar dois anos depois desse crime, que foi em 2021. Ele foragiu do Estado de São Paulo e, em 2023, agora em abril, ele vem a praticar um crime contra a vítima Rafaela. e Rafaela Miranda, que era uma moça de família, uma moça que nunca teve envolvimento com absolutamente nada ilegal, irregular, nunca teve vício algum, por requisição judicial junto à Polícia Federal, para que a Interpol possa dirigenciar na captura do foragido internacional. E com esse pedido de difusão vermelha deferido pelo juízo, começou o trabalho da Interpol, a partir também das informações que eram compartilhadas de localização desse indivíduo. E esse trabalho culminou com a prisão do Aleph, na Costa Rica, foi para bem longe, tentando se evadir da justiça, e não conseguiu. E isso é uma prova de que nós temos meios, nós temos condições e capacidade técnica operacional de prender quem quer que seja, aonde quer que esteja. Representando o Ministério Público, o promotor Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro falou de sua atuação. Atuei como promotor, nesse caso, mediante o inquérito da Polícia Civil, muito bem trabalhado, que inicialmente a moça foi encontrada morta, no primeiro momento não se sabia a razão que poderia ter sido uma ação não criminosa, tendo em conta uma morte resultante do próprio utilização de entorpecente da pessoa. Mas a investigação apontou todo esse histórico, embora ela houvesse conhecido esse rapaz há pouco tempo, no aplicativo de relacionamento, mas ele vinha promovendo diversos tipos de abusos psicológicos, de violência doméstica contra ela, injetando, fazendo com que ela utilizasse entorpecentes, ela não utilizava, como ficou apurado o inquérito, ela injetando doses exageradas, agredindo, e até culminar no dia em que ela praticou atos de tortura contra ela, segundo está demonstrado no valdo. E oferecemos denúncia por um homicídio triplamente qualificado, com três qualificadores, um qualificador do feminicídio em violência doméstica, um meio cruel, esganadura, e sem dar chance de defesa para a vítima. Nós também denunciamos ele por tráfico de drogas, por estar trazendo entorpecentes para a casa dela de forma contínua, e, portanto, esses crimes estavam apenas de 12 a 30 anos, o homicídio com as três qualificadoras, e o tráfico de drogas de 5 a 15 anos. E a gente espera que ele responda e seja condenado por apenas de 17 até 45 anos. Esperamos, iremos batalhar para que ele cumpra a pena próxima do março. Além disso, o que nós apuramos é que, também justamente com a Polícia Civil, que ele já tinha um histórico de agressões, e ele praticou um homicídio tentado contra uma mulher em São Paulo, e eu estive em contato com o promotor de São Paulo durante todos esses meses, ela me passou algumas informações, mediante nosso contato foi pedido a prisão dele lá também, que já tem outro mandado de prisão para ele lá, mas aí a grande questão nossa foi realmente ir atrás desse indivíduo. Também em entrevista à imprensa regional, o advogado Bruno Luiz, defensor de Aref, informou que o acusado não está preso, que ele se encontra no Brasil em endereço incerto e não sabido, mas que ele vai se apresentar à polícia. Durante a coletiva, o delegado Marcelo Franco Marino foi questionado sobre o assunto. Bom, eu não sei qual é esse advogado, e nem qual é a informação, tem informação da Interpol. Acidente de trânsito envolvendo dois veículos, com vítima fatal na tarde de ontem em Valadares. Marcelo Vinícius Silveira Caetano, de 20 anos, que morava em Coronel Fabriciano, pilotava uma motocicleta pela BR-381, no quilômetro 168, em Ilha Brava, distrito de Valadares, foi atingido por um carro que fez uma conversão para a esquerda, sem dar seta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, com o impacto da batida, Marcelo Vinícius acabou voando, caiu no chão e foi arrastado no asfalto. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro seguia sentido contrário ao da motocicleta, virou à esquerda de uma vez, para entrar em um posto de gasolina, e acabou batendo de frente com o motociclista. A Polícia Rodoviária Federal informou, que o automóvel era alugado, via de Vitória. O motorista e os outros ocupantes do carro, não se feriram. A polícia informou ainda, que o motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O corpo do jovem Fabricianense, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, de Governador Valadares. Alegria Total é no Pesca e Pag Piscinão do Geraldo. Melhor lugar para você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos, servimos as melhores porções, e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pag Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas, e entrada franca no Pesca e Pag. Alegria Total é no Pesca e Pag Piscinão do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso. E aí, parceiro Carpo e Fou, que está pegando aí? A bateria está no pé. Gil Domar Baterias é a solução. Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Gil Domar Baterias. JK oito cento e oitenta Jardim Panorama. Três oito dois um oitenta e oito setenta. MDSAT, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MDSAT. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MDSAT. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital. Três oito dois quatro meia dois nove quatro. WhatsApp, três oito dois quatro meia dois nove quatro. MDSAT, três oito dois quatro meia dois nove quatro. WhatsApp, três oito dois quatro meia dois nove quatro. E atenção, 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 Casa de Carnes, Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes, Barra Alegre. Aceitamos pagamento somente em dinheiro ou Pix. Pagamento só dinheiro ou Pix. Casa de Carnes, Barra Alegre. Francisco Rodrigues, vinte e um, Barra Alegre, em Patinga. Zap Carnes, trinta e um nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta.